Olá! Bom dia! Olha quem veio! Olha quem veio logo pela manhã! Para contar-me uma história logo de manhã, vamos cantar Hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, lá lá e lá lá É isso, não é? Vamos a isso? É pazinho? Vamos contar uma história gira? Eu sou a Sofia, sou da livraria Aqui à Gato, em Santarém Estão todos convidados para nos virem cá visitar e hoje tenho uma nova história Tcharam! Pim! Pão! O monstro! Eina! Vamos começar? Sim? Vamos lá! Hoje esta história já está disponível na nossa loja online Já apareceu o monstro, o pimpão, o monstro Olhem só, olhem só, esta vida de gato É muito difícil, olha para ali para o fundo Olha aqui para o fundo, Eina! A petinguinha ali a brincar com um becharoco, não é? Ó, lá está ela Vamos a isso? Vamos lá Vamos lá aqui contar aqui uma história gira para começar este dia É isso, vamos a isso, vamos lá Pimpão, o monstro Olha bem, o monstro pimpão vive junto à costa Numa casa de porta roxa e muito bem composta À volta da sua casa está um oceano bem azulão Que é, por acaso, a vista preferida do pimpão Ele adora o mar, o nosso monstro pimpão Mas prefere ficar bem seco e de pés assento no chão Quem me dera saber nadar, mas eu nunca fui ensinado Disse o pimpão para o miau, o seu gato um pouco abalado Um dia, bem cedo, com o sol bem alto e algum calor O pimpão olhou para a água com algum desejo E muito, muito amor Ai, mas não valia de nada, era mais seguro ficar em casa Era, e os dois lá foram brincar Um a esconder-se e o outro a procurar O dia seguinte nasceu radioso O sol estava mesmo, mesmo a brilhar E muito calor fazia para em casa ficar Então o pimpão aventurou-se Foi lá fora e na água viu algo a mexer Ah, olha, uma pequena cabeça de foco Emergiu, sorriu e começou a dizer Não estou a perceber porque é que não estás a nadar Nunca aprendi, disse o pimpão Em terra eu prefiro ficar Ah, mas eu posso ensinar-te Disse o Fred a foca, entusiasmado O pimpão sorriu e exclamou Fantástico, então está combinado O pimpão a nadar queria logo aprender Mas as aulas com o Fred eram complicadas a valer Não é fácil nadar assim de um dia para o outro O pimpão estava a progredir Mas ainda precisava de ajuda Será que um dia eu vou conseguir nadar Sem ninguém que me acuda? Passaram-se vários dias Quando o Fred lá o soltou E o pimpão não é que sozinho nadou E não se afogou A nadar e a chapinhar no imenso mar azulão Da sua vista preferida fazia Agora parte o nosso pimpão Eina Está feliz Olha Ficou lá a nadar E o gato, o gato vai ter que aprender a nadar também Não vai? Para ficar assim muito feliz e contente Não é? Só que os gatos não gostam muito de água Não, não, não Prefim ficar em casa É, é, é Eu acho que sim Palmas para a história Beijinhos meus amigos Até breve Até a próxima Tchau 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 Tchau